Pronto aí, estamos começando mais um Doutor Macete, hoje vamos tirar muita dúvida aí pessoal do YouTube e tal, nos comentários aí, um dos primeiros vídeos que eu fiz, é, é, correia dentada, não, válvula temostática, desculpa aí, válvula temostática do quartzo, como substituir a válvula temostática do quartzo? Então vamos mostrar para o pessoal de casa, aqui está, correia dentada, então o pessoal está muito, está se perdendo muito aqui no ponto, como que eu faço Doutor Macete para fazer o serviço? Então você engata a quinta, lá, engata a quinta, ergue o carro, engata a quinta, engatando a quinta você vai virar aqui, vamos passar para o lado de cá agora, olha lá, você vira o motor, então você coloca aqui o ponto de referência, aqui, desse jeito aqui, olha lá, essa marquinha do comando aqui na capa, Esse aqui é um Celta, mas Corsa serve também, pega essa ferramenta aqui, uma 15, olha, coloca aqui, bate, bate forte que vai soltar o parafuso, olha lá, está vendo, o parafuso soltou, mas correu o ponto de referência, está vendo, correu o ponto de referência, não tem problema, olha, tira o parafuso, olha lá, tem a chavetinha lá, olha, volta no ponto de referência, lá na roda do seu carro, pronto, já está no ponto de referência de novo, Pega uma fitinha, cadê a fitinha? Ih, sumiu a fitinha, enforcaram algum gato por aí, porque nem eu falo de enforcar gato, enforcaram algum gato por aí, põe o enforcar gato, como se fala em enforcar gato, se fala Heliman, olha, passa por trás aqui, olha, vamos ter paciência agora, viu, pessoal do YouTube aí, olha, passa por trás, espera aí, vamos passar por aqui, assim que é mais fácil, olha, passa aqui, passa aqui, Olha, vamos travar, olha, pessoal que não tem muita experiência, então é mais fácil, olha, vamos travar a correia dentada, olha, travada, olha, travou a correia dentada na engrenagem, puxa agora a engrenagem, olha, olha, chacoalha, estava mostrando aí, olha, chacoalha a engrenagem, olha, vai chacoalhando, olha, saiu a engrenagem, olha, está certinho, não saiu, Lá embaixo eu já tirei a correia dentada tudo, mas no caso seu eu não preciso nem tirar, só tirar aquela, essa capa aqui, olha, só essa capa de referência, só, olha lá, tirou aqui, certo, tirou, deixa de ladinho aqui, para não atrapalhar aqui, olha, está preso ali, olha, está preso, pode ver que está preso, está vendo lá, está preso, olha, não vai sair, olha, está preso, deixa ali agora, vamos pôr aqui no cantinho, agora, olha lá, você observa que tem isso aqui para lá, para cima, Lá embaixo está parado, porque você não está mexendo lá embaixo, é que eu desmontei, no caso, agora você solta esses dois parafusos torques aqui, vamos pegar a ferramenta para soltar esses dois parafusos torques, rapidinho para o pessoal do YouTube não ficar, olha, solta esses dois parafusos torques, olha, vai demorar um pouquinho aí, espera aí que já vai soltar já, espera aí, existe um, vamos, quanto vai soltando aqui, vamos falar, existe um santo protetor dos motoristas, né, que eu acho que é o São Cristóvão, não sei, não entendo muito, mas tem que arrumar um santo protetor dos motoristas, dos, 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 dos motoristas também que, que salva os motor, porque esse daqui a correia dentada estava no osso, eu vou mostrar a correia dentada aqui, olha aqui, olha, ver se dá para mostrar aí, no osso a correia, olha, arrancou o dente, não fez nada, então esse aqui recebeu o milagre do santo aí, santo filintro, santo não sei o que lá, vamos pôr esse nome aí, porque muita gente, é, tem um santo protetor, então vamos inventar um santo protetor dos carros, olha aqui, não deixa o carro quebrar, que é contra, contra os, os mecânicos, calma, vamos lá, tá saindo aqui, calma aí que, qualquer coisa, vocês dão um pause aí no vídeo aí, vocês aí, adianta o vídeo, é que aqui não tem esses recursos aí, certo, não tem esses recursos igual os, os cobrão da internet aí, tá aqui, soltou os dois parafusinhos e torta, isso aqui também não pode ficar com muita ferramenta não, mas tudo bem, olha lá, puxa aqui, olha lá, dois parafusinhos aqui, um, dois parafusos lá, arranca lá, tem um anelzinho de vedação, arrancou aqueles dois parafusinhos, assim, você tira o negocinho da válvula, troca a válvula, coloca de volta esses dois parafusos 13mm, tem pra pegar o outro lá também, né, olha lá, tem dois parafusos aqui, 13mm, então você solta lá, você troca a válvula, depois põe de volta, aí você faz de novo, vamos acabar o serviço logo, aqui, põe os parafusos, certo, de novo, olha, coloca um parafuso, outro parafusinho em torques, torques 30mm, viu, bom, depois de apertado os dois parafusos, pega a engrenagem que você apertou aqui, olha lá, o ponto de referência está aqui, pega uma chave de fenda, enfia no meio do comando aqui, olha, segura aqui, força, encaixa a chavetinha lá, está certinho no ponto, olha lá, do jeito que você tirou, colocou, eu abri tudo porque eu troquei a corredentada, mas não precisa, lá é só você fazer isso, pôs no ponto de referência, vamos mostrar rapidinho de novo, colocou no ponto, tirou o parafuso, encatou o quinto, vocês já viram lá, chacoalha aqui, olha lá, segura aqui, está bem travado, faz o serviço que tem que fazer, põe uma coisa no meio aqui, olha lá, pronto, aperta o parafuso, ó, aí vamos apertar o parafuso, rapidinho, ó, vou apertar esse parafuso, faz isso, ó, já é o suficiente, ó, está em dúvida, trava aqui, ó, agora corta a fitinha, vamos cortar o enforca gato, ó, tira ela fora, está vendo, saiu inteirinha, agora está em dúvida do aperto, faz o seguinte, pega só a torx, ó, vira até aqui, coloca a torx ali, está vendo ali, o parafuso, e vira, o comando agora, vira aqui a roda, ó, ó, travou, agora você põe a força que você quiser aqui, ó, vai soltar também, é a mesma coisa, você não tem, faz isso aqui, então está aí, põe mais um macetinho do Dr. Macete, para tirar dúvida do pessoal aí, que está com dúvida de trocar bala termostática, beleza? Até a próxima com o Dr. Macete.